Causador pelo amor que vindo na terra, Adão, e quem foi Adão? Peça rara, né? O primeiro desobediente no planeta O primeiro desobediente no planeta Oi O primeiro desobediente no planeta Esse vai? Oi, oi O primeiro desobediente do planeta Uma família de verdadeira rebelde O primeiro homem que desobedeceu as ordens de Deus Quem é o próximo? Abel Quem foi Abel? Difunto Morto Quem foi Caim? Matou Abel Ora, assassino O primeiro assassino O primeiro criminoso do planeta Logo à frente aparece Lameque com duas mulheres Adres e Lá E Deus disse Pega uma O primeiro homem bígamo do planeta Pegou duas Aí nasce Enoque para poder colocar ordem na casa Olhando para Judas Verso 14 e verso 15 Olhando para Judas Verso 14 e verso 15 Diz que ele foi o sétimo depois de quem? Adão Segundo os textos espíritos aqui Adão sete em Enos Cainã Maala Leu Jare de Enoque A sétima geração de Adão Enoque Ter sido profeta Enoque era? Enoque era? E como o profeta Denuncia erros e pecados E como Enoque denunciava Apontava então o pecado da família Com corações perversos É logo É óbvio Que tentaram contra a vida E quem? Pois como um E para que ele não morrer Ter as mãos dos pecadores Entre o verso 24 de Gênesis 5 E andou em mão e com Deus E não serviu mais Portanto Deus Para assim o? Há uma palavra em Hebreus Que fala E Enoque não serviu mais Porque procurava Se procurava Então tinha alguém atrás de Enoque Para quem? Para um self? Judas 14 E profetizou Enoque o sétimo Depois de Adão E não foi? Não foi? Ou seja Não foi achado Quer dizer então Que tinha alguém procurando Enoque Se não foi achado Alguém procurou Se não foi achado Alguém estava procurando Mas procurando para que? Me dei mais Já fica adiantado Tem que adiantar Mas entre os senhores Poderá ter uma pergunta do tipo Enoque foi trasladado ao céu Pela fé Em Hebreus capítulo 11 5 Sim Concordo Mas se eu olhar Para o versículo 13 Do capítulo 11 De Hebreus Está escrito Todos esses Todos esses Menos Enoque Não está escrito Menos Enoque Todos esses morreram E Enoque é o quinto De Hebreus capítulo 11 Então Enoque está na fileira Que morreram na fé Ou então Ou então Me rasga Hebreus capítulo 11 13 Aí de fato Ou então Coloca na sua própria letra Lá Dizendo Menos Enoque Mas ai daquele Que tirar uma vírgula Ou acrescentar Ainda bem que eu tenho Verso 13 Para dizer E todos esses De Hebreus 11 Morreram na fé Então prova clara Pelos textos De Hebreus capítulo 11 E 13 Com que eu respeito Eu respeito Eu respeito Quem acredita Que eu permaneço vivo Respeito Mas pela luz da Bíblia Não tem possibilidade De eu acreditar Que Enoque está vivo Porque todos esses Estes Do Hebreus capítulo 11 Morreram na fé Segundo de Reis Capítulo 2 Elias foi elevado Já não é mais Transladado Elevado Elevado aonde? Ao céu Ao céu Céu está no singular E não no plural Nós temos três céus Estevam diz Em Há no 7 Eis que eu vejo Os céus Abertos Se temos três céus Para que céu O redemoinho Levou Elias? Lembrando que O redemoinho Não passa Da nuvem para cima Não passou O redemoinho Levou Elias para o céu Então quer dizer Que Elias Entrou no redemoinho E costa o Elias Aí o Elias Diga que costou A NASA Costa o Nau Sem oxigênio Sem máscara Na sonda A NASA descobre Um profeta velho Vagando no espaço Elias Elias foi elevado Ao céu Pelo Redemoinho Olha a Bíblia Irmão Isso aqui Olha só Ao É a contração Da preposição Da letra Mais o artigo Que determina Ir Acima E não ir Para Para O céu E ao É uma coisa E para É outra coisa Mas como que não está escrito Ir para Está escrito E ao Elias foi elevado Ao Não é para É ao O céu Redemoinho Aí ele Onde eu estou indo Senhor Só entra calado Fica calado Deus que eu te levo É natural A vida é Bíblia Aqui eu finalizo Reino Do Norte Cadê lá? Isso aqui é interessante Para fotografar Reino Do Norte Reino Do Norte Reino Do Norte Quem era o Reino do Norte? Is Aqui está a tribo E quem era a capital De Israel? Samaria Capital de quem? Quem é que morava Em Samaria? Elias Porque Elias Era profeta Da época de Acabe Acabe era rei de Sam? Quem era O reino de Judá O reino do Sul? Jerusalém Jerusalém Reino do Norte Israel Samaria Reino do Sul Jerusalém E Judá Reino do Norte Israel Samaria Reino do Sul Jerusalém E Judá Segundo a Bíblia No livro de 2 de Reis 8 Jorão Filho de Acabe Era profeta Reino do Norte E 2 de Reis 8 E 2 de Crônicas 21 Tinha um rei chamado Jeorão Não é Jorão É Jeorão Jeorão Era o rei De Israel De Samaria Elias Jeorão Era rei De Judá Jerusalém 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 Reino de Jerusalém Jerusalém O Senhor Deus Manda um rei Demoinho Leva Elias Para onde? Para o céu Se Elias Foi para o céu Como diz alguns Quem é que me explica O que foi Que Elias Apareceu Escrevendo Uma carta Lá em Jerusalém Para o rei Jorão Brincadeira Me dá imagem Pelo menos em parte Divido Com a minha influência Com a má influência Da sua esposa Atalia Jorão Jorão Trilhou os caminhos Surto de seu Chamado De segundo de reis Jorão Não Se Não Só Assassinou Seus irmãos E alguns Dos príncipes Do norte De Judá Mas também Desviou Seus súditos De Deus Para deuses Segundo de Crônio 21 Todo o seu reinado Foi assolado Tanto por dificuldades Interna Quanto lutas externas Primeiro É doce Rebela Daí vem Líbina Que se revoltou Contra Jerusalém Numa carta Numa carta Dirigida De orão Do reino Do norte Em Jerusalém Quem é que aparece Na carta Para o primeiro Para o primeiro Para o primeiro É do céu Vivo A carta Está na Bíblia Segunda De crônicas Capítulo 21 Verso 12 E verso 15 Elias aparece Lá em Jerusalém Escreveu uma carta Assim Tire o Senhor Deus Para Você De rei Jerão Dá um grande Gol É o teu povo Aos teus filhos E as tuas esposas E todos os teus bens Ademais Ó rei Jorão Terás muitas doenças Uma enfermidade Teus intestinos Os teus intestinos Até os teus intestinos Sairão Por causa de uma Dias após Dias após Dias após dias Ele deu a hemorragia Dias após dias Vacuando E quem foi de cima da carta Elias Assinado Profeta Elias Se Elias Está no céu vivo Então quer dizer Então que está aqui Deus Olha para o anjo Gabriel E fala assim Gabriel Vou te dar você uma folga Que o Gabriel É o anjo ministro Das comunicações Gabriel Fica aqui Não fica aqui Porque eu vou Eu tenho um substituto Elias Dá uma olhadinha Para o Martins O que você está vendo Elias E eu estou vendo Uma bagaceira Que o senhor está fazendo Lá em Jerusalém Pois é Desce lá Escreve uma carta Para mim Mas eu estou Vivo aqui no céu Senhor Não quer chorar comigo Não desce Mas será Me dê mais A irmã está anotando A Bíblia aqui Está anotando Pode anotar Ela está anotando aqui Para ver lá Está ótimo Deixa eu acompanhar Segunda de Crônicas O CR aqui é Crônicas Segunda de Crônicas 21 12 a 15 Ok Segunda de Reis 8 20 a 22 Segunda de Crônicas 21 a 16 Segunda de Reis 8 a 18 Caso For Me procure Que eu passe Todo o material Para a senhora De graça Amém Me passe mais É bom aprender Isso aqui Para não fazer besteira Lá fora Irmão É bom aprender Bíblia Para não fazer besteira Lá fora Georão Reino De Judá Primogênito De Josafá Que nos 32 anos De idade Tornou-se rei De Jerusalém Pois muito bem Aí vem aqui Ó Aos 8 anos Aos 8 anos De idade Governou Acreditados Que Georão Conta a partir De Segunda de Reis 8 e 17 Assim Durante estes anos Tanto o reino Centri Centetrional Que é o reino do norte Como também o meridional Que é o sul Tiveram governantes Com o mesmo nome Era cunhados Porque Jorão De Judá Israel Casou com Atalia A filha de Acabe De Jezabel A irmã De Jorão De Israel Era parente O reino de Isamaria Era parente Com o reino de Jerusalém Me dá imagem E eu finalizo Segunda de Reis 3 Verso 11 Diz o rei Josafá Diz que o rei Josafá Rei de Jerusalém Queria ser consultado Por um profeta E quem atendeu O rei foi quem? Profeta? O mesmo profeta Eliseu disse Eis que eu Deitava Passado Eis que eu Deitava Água Na mão De Elias Se eu Dava Água Para Elias Dava Um passado Que Elias Não dava Um presente Para me dar Um presente E que após a morte De Josafá Reinou Quem? O seu filho E ele matou Seus irmãos Segunda de crônica Pode anotar Segunda de crônica 21 E que Deus Mandou um certo Profeta Admitir ao rei E vendo Escrevendo Uma carta Vinte anos Depois De que irmão? Vinte anos Depois Do redemoinho Elias Escreve uma carta Para Jorão Vinte anos Depois Do famoso Redemoinho Está na Bíblia isso? Está na Bíblia Olha isso Olha quem reinava Em Israel No norte Segunda de reis Três Jorão Filho de quem? Reinou Quantos anos? Em São Maria Logo Exatamente No período Do Translado De Elias Olha quem reinou Em Jerusalém Segunda de crônica 21 Da idade De quantos anos? Reinou Quem? Filho De quem? Reinou Por quantos anos? Quem é boa em matemática? Doze Aonde que Elias Foi transladado De doze anos Doze anos Que reinou Aqui Jorão Ok? Doze anos Que ele reinou Do translado Mais oito anos Doze Da um dono de quanto? De mim Jorão Filho de Acabe Reinou doze anos Foi exatamente No reinado De Jorão Que Elias Foi transladado Para onde? Para Jerusalém Aonde que ele escreve Uma carta Doze Mais oito Vinte Me dê mais Por favor Já li? Passa o tema A expressão Da palavra Elevar ao céu É transladar Ou seja Mudança de endereço Com base em Mateus 4 Jesus foi conduzido Foi elevado Pelo Espírito Santo Já de crente Pregando E Satanás Pegou na mão De Jesus Ele disse Vamos passear Comigo Quem é você? São Satanás Vamos passear Para o monte Eu vou te detar No monte E o Espírito E Satanás Não foi Demônio Que pegou Jesus E levou para o monte Não O Espírito Conduziu Jesus Para o deserto Para ser tentado Por Satanás Não é Que Satanás Pegou e falou Vamos comigo Ele levou ali Para tentar o ser Não O Espírito Santo Que conduziu Jesus Para ser tentado Após Satanás Mateus 4 Não vem dizer Que Satanás Brincou de ciranda Em cirandia Com Jesus Que não foi nada Primeiro que Deus Não suportava esse trem Hoje eu não tinha papo não Por isso que eu sou Seguidor dele Porque eu detesto Não ser um diabo Aponta então A posição de Elias Que não ser mandado E o texto Não diz que Elias Foi arrebatado Vivo aos céus No carro de Como diz Morguns E que a manifestação Do carro de fogo Foi simplesmente Para quê? Mas para quem Que foi preciso O carro de fogo Separar Elias e Eliseu? Você é meu Eliseu E eu sou Elias Vem aqui Vem aqui Quis me preso Você é o Elias Quando você foi judado Você agora é o Elias Ok? Você é o Elias Que eu vou embora Primeiro Você é Eliseu Que ainda vai ficar É claro Só que a Bíblia Falou assim Então diz o senhor Pai Elias Elias está na hora De eu te levar Você é Uma melhor pra lá Não me faça pergunta não Eu só vou te levar Só que para isso Eu quero que você Deixe um substituto Para ficar no seu lugar Deus me escuta Eliseu Filho de seu sapato Beleza Só que Elias Em pé Elias viu Elias Gente eu sou de uma raga Mexeu Opa Elias viu Eliseu viu A famosa o que? Fica aqui filho Fica que os que a gente vê você Bonita assim Aqui A famosa cara Eu chego Eliseu conhecia Falar de Elias Aí de repente eu chego Ó de casa Aí Eliseu Por não Arão no boi Na terra Por não Eu sou o profeta Elias E Deus mandou Levar você comigo Foi tão rápido Que ele não foi nem Despedido do pai Largou o boi Largou a charrete Largou o puau Largou a roça Deu a linha na pica E foi embora com Elias Largou a pica e foi para trás Só que Eliseu viu Que na mão de Elias O que? A Bíblia diz que quando Chegou na beira do Jordão Aí Eliseu disse E agora? Como é que eu atravessava esse negócio? Eliseu viu ele estirando a capa E disse Não é o problema Jordão para nós é o problema Fica Eliseu ali Ó Tocou no Jô? E no Donciá? Aí Eliseu Por que tem nessa capa? Nesse Jordão? Eu quero também esse negócio É, tá certo? Coisa boa tem que dar capa assim Olha com quem tu anda Passa a limpar o seu Facebook Olha com quem você anda Tá Aí Aí Eu estou indo embora Só que Elias Diz para Eliseu Fica aqui Em Jericó Que eu vou Lá No Jordão Em Jerusalém Faz uma Fica aqui Fica aqui Aí Eliseu disse Ainda Jamais Aonde tu for Irei Irei Fique aqui Tudo bem Vocês já viram lá para cá comigo Mas fique aqui Por favor Que eu vou até lá Fique aqui O que Eliseu queria Não era a companhia de Elias Foi preciso a intervenção do carro de fogo para separar Elias de Eliseu O carro de fogo não levou Elias para o céu O carro de fogo separou um do outro Isso é bíblia O carro de fogo veio E separou Só que antes do carro de fogo nos separar Ele disse E a capa? Aí Elise Você quer? Ica Aí tem crente fazendo campanha de libertação Lança a capa papai Que lança a capa? Elise não tirou a capa aqui Você toma de presente Não, o negócio caiu Aponta para o arrebatamento No céu não entra roupa humana No céu não entra tecido humano No céu não entra isso aqui Não entra Se no céu não entra roupa Imagina você no banheiro Tomou no banho Com aquela bucha de mar Não tem aquela bucha de mar Tomou no banho Rampou o cu Daqui a pouco Nós abrimos Ei chico Tomou no banho Na hora de trocar Colou aquela cuecona Amarela Com bolha branca Aí o arrebatamento vem Aí tu vai no céu Com cuequinha amarelinha Amarela Amarela Boiteira Oi Oi O pará de loucura Céu ainda ter sido humano Pelo amor de Jesus Imagina os irmãos se trocaram para vir para o culto Mas estou mudando de conversa Estou mudando de conversa Estou mudando de conversa Então pensou A segunda chegar no céu de longe aí Miguel eu sou crente Lá na terra Amarela 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 Não costumava gravata A gravata tem que usar Porque gravata é santidade Esse trinco em vez Foi um viado Um homossexual fez E nós temos que usar Que é doutrina aonde? Se um homossexual fez a gravata E nós temos que usar Porque é doutrina Vai ficar Esse negócio Vai ficar Aqui Aqui na terra Isso tem que ficar Oh Pais Crente Jesus A capa de Elias caiu Aponta para a roupa dos crentes Que vai ficar na grande impulação O Eliseu que pegou a capa de Elias Aponta para o desespero de quem vai ficar Porque nesta época vai ter o 666 E ninguém compra Ninguém vende Você não tem a marca da besta Então se você ficar na grande impulação Você vai ter que pegar a roupa dos crentes que foi Exemplo O pastor de vocês lá no céu Caso eu fique com ele Vou ficar sozinho agora Tomara que Tomara que Tu fique com ele Eu falei Eu fiquei Tomara que o pastor lá de Onde está? Na Veneça Onde? Foz da Marda Foz da Marda Tu fica se lascando Em nome de Jesus E eu ficarei com você também Vai ficar Aí o pastor Alan E eu Vou Aí o meu palito assim Vai ficar aqui Para você Ele não cabe não Mas cabe em você A Bíblia fala que quem confia no seu irmão Luzinha Opa! Estou dando calopas Foi natural E tu quer dizer que eu e o Alan Indo Tu fica Então para você ter roupa Você tem que ter o 666 Ninguém compra E ninguém vende Você não tem a marca do 666 Para você comprar roupa Na grande tribulação Você tem que ter a marca Então para você Não ter a marca E ir para o inferno Você tem que buscar a roupa de quem foi Vou pegar a capa de Elias Que ficou meu irmão Porque eu não sou paupo Então vou pegar a roupa de Alan Que foi Porque cabe em mim E cabum Então tem que pegar o 666 Elias que foi de sua capa Eliseu que ficou de sua capa Eliseu que ficou de sua capa Eliseu teve que usar a capa Me dê imagens Aqui eu finalizo Para você me pagar alguns Quem? Quem falou o diesel? Qual você? Quando ele está Melhor do negócio lá Barra em água Carrua 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 E aqui eu finalizo Olha aqui E aqui eu finalizo Segunda de rei Segunda de crônicas 21 Elias o profeta Já falei para vocês Em Romano 5.12 Quem lê comigo? Vamos lá com a senhora? Vamos lá? Assim também a morte Passou a todos os homens Todos os homens Vamos ler bem detalhado sim Assim também a morte Passou a todos Assim a morte passou a todos Lemos Elias e Enoque Está escrito isso aqui na Bíblia? Assim também a morte Passou a todos Elias e Enoque Aos homens Todos Inclusive o Filho de Maria E o Filho de Deus Morreu porque não Aquilo tem que ficar vivo Segunda de corintios Capítulo 15 22 e 23 Quem lê comigo? Assim todos morreram Mas cada um por sua ordem Assim todos Todos quem? Os profetas Sacerdotes Os homens Todos os homens Morreram em quem? Mas cada um por sua? Que ordem? De Hebreus 9 Está ordenado morrer em uma só vez Segue o seu juiz Colossenses capítulo 1 18 A primícia Dentre os Quem é a primícia? Jesus Porque Cristo É a primícia É o primeiro Que morreu e ressuscitou E não morreu de novo Cristo é o primeiro Seja o primeiro Morro e ressuscitado E não morrer outra vez Quem lê comigo? Romanos Três Sabe o que é escrito aqui? O salário do pecado é a? Morte Elias era pecador sim ou não? Sim Era pecador Elias? Sim Então morreu E aqui em perto morreu O salário do pecado é a morte O Coríntios 6, 23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória Provérbios 30, verso 4 Tem uma pergunta Quem subiu ao céu? Deixa para ele responder Porque ele sabe mais do que eu Vamos perguntar para quem conhece Perguntando para quem? Jesus Quem subiu ao céu? João 3, 13 Diz Jesus Quem subiu ao céu? Se Jesus falou que ninguém subiu Eu pensou eu vou dizer que ia subir Irmão Querem mais Olhando para o Provérbios 30 Vejam outra pergunta Quem subiu ao céu e desceu? Jesus já respondeu João 3, 13 Ninguém 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 Atos 2, 34 Diz que Davi Não Subiu ao céu Céus Não é que Davi perdeu a salvação por Deus Porque aguarda o tempo de ele voltar De ele ser levantado Da sepultura Para dar conta diante de Deus Das suas obras Plural aponta para a casa de Deus Por quê? Porque todo servo do Velho Testamento Para entrar no céu É somente através de quem? Jesus O que ele disse Porque ninguém vai ao meu país A não ser por E como que os homens do Velho Testamento Foram para lá Sem que não conheceu Jesus Sendo que Para entrar só através de um índice O filho Você está lembrado De Eita coisa chique de Deus Minha cabeça Você está lembrado De quando Paulo Pôs em Clipenses Desceu Mais baixo A sepultura Buscou do Cati Valcati Todos os salvos do passado Que morreram no passado Abraão, Exato, Jacó, Daniel Que morreram no passado Eles não foram para o céu diariamente Eles ficaram Segundo a teologia Ficaram num espaço indeterminado Entre paraíso E entre A morte física Presos Em cadeias Mas não em tortura O inferno Preso em cadeias Aí a Bíblia diz que Deus Manda Jesus morrer Três dias O corpo sepultado Mais três dias Ele trabalhou Primeiro dia Ele desceu Mais baixo Cativo e cativeiro É como que imagina Minha mente Imagina Eu quero deduzir Sim Posso até eu crer Eu pergunto assim Você me conhece, Daniel? Aí, Daniel Como que eu não te conheço? Se não fosse tu Leão Os leões de idade Eu me devoraria Então vem comigo, Daniel Buscou os homens Cativo e ao cativeiro Vem comigo, Daniel Porque ninguém vai ao pai Não ser por mim Três jovens Misael Misael, Analia Você me conhece? Que pergunta Se não fosse tu O homem do meio Na fundada Na bunda Então vem comigo Os treinos Davi Você me conhece? Claro O senhor foi meu pastor Ele ainda me faltou Então você me conhece? Então vem comigo Abraão 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 Tu me conhece? Claro Cordeiro Se não fosse tu Eu mandaria Isaac Então vem comigo Buscou os homens Tudo pra sábado Porque pra ir pra Deus Tem que vir pelo pai Ninguém vai ao pai Ou você por mim Então a obra já foi concluída Ele pegou eles E levou para o pai E a Bíblia fala No capítulo 14 Apocalipse Que fala sobre a ceia E a bolda É duas obras distintas A ceia É para os convidados Do noivo A bolda É para Cristo E a igreja Mas quem é os convidados Do noivo? É o servo do passado E o Velho Testamento Que vai vir Pra assistir a alegria Do noivo Ver a noiva A igreja Casar com ele Na bolda Glória a Deus Glória a Deus Abraão Fica de pé Que eu vou lhe apresentar A minha esposa Milhares e milhares De crentes salvos Apareca E aparece Abraão Mas quem é? Essa é a minha noiva Que eu cumpri A marca do calvário A igreja É os convidados Do noivo E a Bíblia fala Que o noivo Convida o seu convidado E ele alegra Pela alegria Da noiva Ceia E bolda É diferente Bolda É para Jesus A igreja Ser para os convidados Do noivo Glória a Deus Hebreus Então 11 e 10 Quem lê Eu vou embora Quem lê Tantos Os do passado Do presente E a igreja Habitarão com ele Com ele quem? Senhor Me dê imagem Para mim agora Vamos ler Colossenses 1,18 Cristo é o que? A cabeça do corpo E a primícia Entre os mortos Ou seja Quem morreu Ressuscitou E não morreu Outra vez Foi quem? Cristo A primícia Dos mortos Paulo disse Em Coríntios 5,23 Cristo é o que? Primícia Primeiro Hebreus 11,39 E todos estes E nós E os demais Tendo tido Testemunho Pela fé Foram íntegros Não alcançaram A promessa Que promessa? Não conheceram Jesus Mas provando Deus Alguma coisa melhor Ao nosso Respeito Deus disse Para o céu Do passado Ao nosso respeito Ao respeito Da igreja Ao respeito Do meu E ao respeito Do seu Para que eles Do passado Sem nós Nós quem? Igreja Não fosse O que que é Doutrina do aperfeiçoamento? A doutrina do aperfeiçoamento É um corpo glorificado E a única criatura Santa E perfeita E bela Que não precisará Morrer Para entrar Nas perfeições Do céu Glória Glória Para entrar No céu Tem que morrer E a única Que não vai morrer Pedra no céu É você É Deus Obrigado Sabia disso É Aleluia Nós que ficamos Vivos Seramos Transformados E arrebatados Então para ir para o céu Tem que morrer Então ele abriu um leque Todos tem que morrer Para entrar no céu Mas vou deixar Apenas um grupo De pessoas Que não vai provar A coisa da morte É aquelas que aceitaram O meu nome na terra Como salvador Glória a Deus 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 Estamos aguardando A vida gloriosa do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Quando você chegar lá em cima Você vai encontrar Três corais O primeiro coral Cântico de Moisés E quem vai cantar É o 144 mil Que foi comprado Na grande Meu Deus Você vai encontrar O segundo coral Que é o cântico Dos remidos Esses remidos São os que vieram Da grande coração Que lhe deram Uma sorte para ele O terceiro coral Vai colocar de pé Milhões e milhões Milhares e milhares Você vai estar Nesse coral Hoje Você vai encontrar Nesse coral Como é que o teu nome Odaí Deixa eu te dar um abraço Porque você vai encontrar Nesse coral Vem cá Um abraço Ó Deus Aleluia Aleluia a Deus Tu és o Santo Deus Aleluia a Deus Você vai encontrar Nesse coral Tá bom Aleluia Quando ele chegar lá em cima Meu Deus Quando o cavale Cantar o cântico Dos remidos E o cântico De Moisés Vem cá Vamos dizer assim Agora com vocês O coral Que vai cantar O cântico Do cordeiro Glória Quando dizer Que é bom Convidar Agora o cântico Do coral Que vai cantar O cântico Do cordeiro Coloca de pé Você Amém Ame 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 Eu posso dizer com vocês o cântico, o coral que vai cantar o Cântico do Cordeiro. Assim como vocês colocaram de pé agora milhões e milhões e milhões de irmãos semelhantes a nós no planeta Terra. Se colocarão de pé, de cabeça errada. E alguém vai reger o coral. E quem vai reger o coral? Eu quero crer que quem vai reger o coral é o maestro das mãos sincretizadas. E ele vai reger o coral dizendo, Noiva! Preparados? Cântico do Cordeiro. Aí vocês vão cantar o Cântico do Cordeiro. Não sei que hino será. Se é o hino de Chirigamalhais, de Rosa Simento, de Lauriette, o 115, não sei que hino vai ser. Glória ao meu Deus! Mas quando cantar... Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós parecer Bendito seja o teu sangue Segura, segura, quando nós cantar, bendito seja o teu sangue aos anjos, mas que multidão é essa? O que eles estão cantando? Que sangue é esse, cordeiro? Aí o cordeiro vai dizer, vocês são espírito, o espírito não conhece o sangue, quem conhece o sangue é quem foi por ela comprada, e quem foi por ela do sangue é a minha igreja. Ao agarrar o sangue, quem do minha irmã vai levar a sangue. Aí o cordeiro vai abraçar a noiva do coral e vai dizer, bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele perdeu. Abraça o irmão que dá do seu lado de preferência, pegue na mão do seu irmão com gentileza, levante a mão do seu irmão para o seu comigo, glorifique a Deus com ele comigo, adore a Deus com ele comigo, diga pra ele, você prefere ser arrebatado, diga pra ele, seja arrebatado, pelo amor de Deus, a igreja do arrebatamento te prepara, o seu pertence à igreja. Amorai, irmã, alegre, babará, ia, barará, bá-bá-bá. Amorai, quem trebalará, e alabará, bá-bá-bá-bá. E libera, líbora, bá-bá-bá. Libera, bará, cúbora, lava, bá-bá chã, O profeta juí, vai lance em nome de Jesus, que os teus filhosavedros são me aborçados. Pegue firme a mão deste crente E diga pra ele Dê o que dê Mas você vai ser arrebatado Que era os demônios ou não Você vai ser arrebatado Diga pra pelo menos dois crentes Você não pode ficar pra trás E arrumar também de um promesso Sangue, sangue, sangue Dê um abraço nesse irmão Procurem a vida com você Dê um abraço nesse crente Assim ó Abraça ele assim E diga até o que dê Mas você não pode ficar pra trás Não queria você Pra buscar a matéria Lá no centro O cantinho do cordeiro O cantinho do cordeiro O cantinho do cordeiro O cantinho do cordeiro Se ele está enganado Mas a vida Não deve ser Só que você vai ser arrebatado Seja arrebatado no chão da glória Receba a ponte na noite Seja arrebatado no chão da glória Da outra tia Ele vai levar a igreja Arrebatado no chão da glória Amor, aleluia Eu creio, meu Pai O arrebatamento da glória Anima eles, Jesus Anima eles, Jesus Anima o teu amigo Anima o meu amigo Amor, aleluia 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 Amo mais amém Amo mais amém Eu prometi o Senhor em nome de Jesus que aí neste ano Vem nesse ano que não vai Vem no meu Deus, vem no meu Deus No meu Deus, vem no meu Deus Eu prometi o Senhor em nome de Jesus que aí neste ano Vem no meu Deus Vem no meu Deus, não é ano que foi, nem o ano que viré Vem no meu Deus, vem no meu Deus 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 A igreja vai ser vida, o Pai Eu creio, Senhor O Senhor é matamento Amém Glória 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 Seve a mãe, nós vamos até que ser Oh, meu Deus 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 Só mais um pouquinho, depois eu finalizo Não deixe de adorar, vai dizer essa última canto Pode ser até o último canto Pode ser até amanhã, passando a minha velha aqui Pode ser essa última oportunidade de adorar, vai o Senhor Ele continua a ser, meu Deus Ele continua a ser, meu Deus Aleluia 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 Só quem vai subir, só quem vai ser resaltado Aplauda a glória a Deus Aplauda a Jesus nesta noite Aplauda a glória a Deus Ele é lindo Ele é maravilhoso Deus abençoe a cada um de vocês Em nome de Jesus Finalizei nesta noite Quero fazer dois atos aqui, irmão Vai ser aí Quem aprendeu sobre arrebatamento Então diga amém Antigamente eu tinha mania de pregar É Que Elias está no céu Foi arrebatado pro céu Não foi Não, não Porque o céu não entra vivo O único que entrou lá foi Jesus Cristo Mas teve que morrer É bom que isso está ensinando A gente me ensinar a palavra aí fora Na rua Na praça, né Na praça Teremos mais dois dias Ainda, dois dias Eu tenho certeza que ele vai falar sobre isso aí Amanhã e depois Tá bem? Finalizei Eu quero fazer dois atos Irmãos O pastor do Subaldo Ele sai De Vitória Na verdade ele se convida, né Às vezes ele precisa E ele fala Eu estou aí Preciso de mim Eu estou aí E ele Se você quiser sentar mais dois minutinhos Eu garanto Não sei o que eu sou o Fernando E ele não cobra nada Absolutamente nada Por esse trabalho Deixa a família lá Vem pra cá Ajuda Passa a noite Pra acordar E o que eu vou falar aqui agora Ele nem está sabendo o que eu vou falar Mas A igreja sede Algumas igrejas Não tem condições de ir lá no caixa E arrancar lá Trezentos, quatrocentos reais Para jogar o ministério pro irmão Amém ou amém? A igreja não tem condições Mas tem algo aí Que vocês fizeram isso Uns dois meses atrás Ou três Eu achei bonito Terminou o que veio ministrar aqui E vocês Eu não via falado Vamos juntar todo mundo Vamos só ao ministério do irmão